Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Landing Page para Advogados e no vídeo de hoje nós vamos dar exemplos de Landing Pages para Advogados. Então se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto e se você também quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, com certeza esse vídeo vai ser muito útil para você. Bom, o primeiro ponto que nós gostaríamos de colocar aqui, a gente até pegou um trecho aqui de um outro vídeo que nós gravamos na semana passada, que é esse vídeo aqui, tudo sobre Landing Pages para Advogados, que aqui nesse vídeo vai ter um vídeo completo, e a gente vai mostrar para você aqui o que vem a ser uma Landing Page. Uma Landing Page, na tradução literal, significa página de aterrissagem, ou seja, uma página na qual você quer que as pessoas tomem uma ação específica que você deseja, por exemplo, entrar em contato pelo WhatsApp, comprar algum produto, baixar um e-book, um arquivo, ou seja, isso aqui, comprar um produto, você não pode. Na advocacia, você não pode fazer uma venda direta porque é vedado pelo código de ética. Baixar um e-book, um arquivo, tudo bem, você pode fazer, mas nesse caso a pessoa tem interesse no conteúdo, não interesse necessariamente no seu serviço, ou seja, faz mais sentido fazer com que as pessoas entrem em contato contigo pelo WhatsApp, mas você vai ver que existem outras formas também de as pessoas entrarem em contato com você, com o seu escritório, no caso. Você pode mandar as pessoas para outras opções além do WhatsApp. Então, ou seja, esse é o principal objetivo da Landing Page. E como que a Landing Page está inserida num contexto de vendas? Então, ou seja, você pode atrair pessoas através de anúncios, ou seja, anúncios pagos. Então, ou seja, um exemplo aqui é no Google Ads, por exemplo, toda vez que alguém procurar por advogado de BPC Loas, ou também palavras semelhantes, por exemplo, ah, quero dar, entrar no BPC Loas, BPC Loas, quem tem direito, BPC Loas, requisitos, então, ou seja, as pessoas vão clicar nos anúncios e serão redirecionadas para uma Landing Page, e nessa Landing Page elas terão todas as informações sobre o seu trabalho. Então, por exemplo, ah, precisa dar entrada no seu benefício BPC Loas, e as pessoas vão poder entrar em contato contigo aqui clicando pelo WhatsApp, ou seja, é mais ou menos esse o contexto que a Landing Page está inserida, né? Então, ou seja, a gente colocou também alguns pontos aqui, o que é importante na Landing Page? Por exemplo, o regra no 1, ou seja, apenas foco em uma única coisa, por exemplo, nessa Landing Page aqui, o único foco aqui é fazer com que as pessoas entrem em contato com esse advogado pelo WhatsApp, ou seja, essa é uma Landing Page da área de trânsito, ou seja, toda a comunicação da página é fazer com que a pessoa entre em contato pelo WhatsApp, né? Tem um título e tema alinhado com aquilo que as pessoas viam nos anúncios, por exemplo, esse advogado aqui, muito provavelmente, pode anunciar, por exemplo, ah, minha CNH foi suspensa, minha CNH foi caçada, enfim, vai ser o tipo de busca que essa pessoa vai fazer no Google, ou ele mesmo pode fazer anúncios no MetaEdge, por exemplo, ah, teve sua CNH caçada aqui e tal, tipo, veja o que você pode fazer, veja qual é o próximo passo, ou seja, as pessoas vão clicar no anúncio e serão redirecionadas aqui para essa Landing Page, então, ou seja, não dá para colocar aqui, por exemplo, ah, você fazer uma Landing Page aqui, por exemplo, ah, como, no caso, regularizar a CNH, por exemplo, ah, não está falando aqui sobre, não está falando necessariamente sobre CNH, mas, de repente, ok, como regularizar a CNH, ok, deixa eu pensar de uma outra, de um outro, de um outro de trânsito aqui, por exemplo, ah, vamos supor que ele faça uma Landing Page de advogado, por exemplo, somente advogado na região dele, por exemplo, advogado em Goiânia, por exemplo, a pessoa, beleza, ele é um advogado, é uma Landing Page aqui de advogado, mas não é de qualquer advogado, é um advogado de trânsito, por exemplo, e se a busca for por advogado em Goiânia, por exemplo, a pessoa vai clicar no anúncio e vai ser direcionado para uma Landing Page que fala sobre advogado de trânsito, então, ou seja, faz muito mais sentido nesse caso, nessa estratégia, ele fazer uma Landing Page generalista de advogado e ele pode nichar pela cidade, então, ou seja, advogado especialista em Goiânia, então, ou seja, nessa Landing Page ele pode colocar que ele atua com trânsito, inclusive com trânsito, ou seja, ele pode falar que ele atua com trabalhista, com previdenciário, enfim, com família, e essa seria uma Landing Page, ou seja, tem que dar uma ideia de continuidade, por exemplo, ou seja, a pessoa clicou aqui em como dar a entrada no BPC Loss, e a Landing Page tem que ser como dar a entrada no BPC Loss, ou seja, o tempo de carregamento também é muito importante, ou seja, deixar ali no máximo 5 segundos, o tempo de carregamento, você pode testar pelo, deixa eu colocar aqui, você pode testar pelo Page Speed do Google, ver o seu tempo de carregamento da sua Landing Page, a Landing Page precisa ser minimamente informativa, ou seja, como atuamos, ou seja, como que esses advogados atuam, por exemplo, você é motorista de caminhão e foi dispensado, você não recebe comissão sobre o frete que transporta, entenda melhor aqui, você pode estar acontecendo com você, mais horas no pagamento, enfim, qual o novo atendimento, qual a diferença que você pode receber, enfim, então, ou seja, isso é, você tem que deixar a Landing Page minimamente informativa aqui também, ou seja, benefício, tal, quem tem requisito, como que funciona o processo administrativo, enfim, então, ou seja, é dessa forma. E ter diversos pontos de contato ao longo da página para o WhatsApp, ou seja, se o seu objetivo é fazer com que as pessoas entrem em contato contigo pelo WhatsApp, então, ou seja, ao longo da página tem que ter esse principal objetivo, ou seja, tem que ter o botão de WhatsApp destacado ao longo da página. E eu expliquei aqui, de repente, você poderia mandar as pessoas para um ou outro redirecionamento, além do WhatsApp, ou seja, esse advogado aqui, por exemplo, ele manda diretamente para um formulário, ou seja, a pessoa clica aqui para entrar em contato com o WhatsApp, mas antes dele ter o WhatsApp liberado para as pessoas entrarem em contato pelo WhatsApp, as pessoas têm que preencher aqui um formulário, o nome, e-mail, o telefone, então, porque isso vai cair, toda vez que alguém preenche esse formulário, esse formulário vai cair num CRM, ou vai ser redirecionado diretamente por um e-mail, e lá esse advogado vai poder entrar em contato ativamente com as pessoas que eventualmente não entram em contato pelo WhatsApp, ou seja, porque é muito normal isso acontecer, inclusive, por exemplo, de 10 pessoas que clicam aqui no botão de WhatsApp, apenas 4 ou 5 vão mandar uma mensagem de fato. Então, isso aqui também pode ser interessante para quem quer ter um aproveitamento um pouco melhor ali, mas eu já adianto, porque qualquer barreira que você coloca na sua landing page, por exemplo, de formulário, de um pop-up como esse daqui, tende a diminuir também um pouco a conversão, ou seja, porque quando você coloca mais, quando você dá uma facilidade a mais, por exemplo, a pessoa clicou aqui e vai direto para o WhatsApp, esse aqui não, esse aqui a pessoa vai preencher o formulário, e às vezes a pessoa, ah, tem que preencher o formulário, ah, não vou preencher o formulário não, às vezes a pessoa preenche pela metade, acaba não dando continuidade, enfim, somente esse ponto também que a gente, você tem que levar em consideração, mas é tudo é teste, dentro de uma landing page você tem que realmente testar e ver se faz sentido para você. E também, outra opção também é você colocar um formulário do Leadster, o Leadster é um formulário também, um excelente formulário, inclusive, você pode colocar aqui no cantinho da página também, que ele vai abrir ativamente, por exemplo, toda vez que eu vou colocar aqui, eu vou dar um refresh aqui na página, por exemplo, abrir aqui de novo, aqui eu já abro ativamente, quer falar com o advogado online? Então, ou seja, a pessoa pode clicar aqui e pode preencher o formulário aqui ativamente também, e vai basicamente funcionar como esse daqui, por exemplo, porque ao ponto que você vai preencher no formulário de WhatsApp, de número aqui, você também pode, ele vai salvando essas informações automaticamente, e não necessariamente ele precisa finalizar o formulário, mas antes mesmo de ele finalizar o formulário, ele já vai ter os seus dados e você também pode entrar em contato ativamente. Então, ou seja, o Leadster tem umas funções gratuitas, ou seja, mas você pode também testar ali, se eu não me engano, tem planos a partir de R$ 200 por mês, algo nesse sentido. E esse advogado também colocou um botão para o WhatsApp, ou seja, você pode colocar tudo do Leadster aqui também, o Leadster aqui também, o Leadster aqui, enfim, são essas opções, tá? Essa aqui é uma landing page da área de família também, ou seja, tem mais ou menos aqui, é bem informativa também, tem várias perguntas e respostas frequentes, advogado especialista na área trabalhista, né? Também é um desse modelo. Então, ou seja, esses são alguns dos modelos de landing page que a gente já fez aqui, né? Alguns exemplos de landing page, da landing page de PPC Loas. Recapitulando aqui, regra do 1, tá? Sempre mandar direto para o WhatsApp, ou você também ter apenas um foco na landing page, se é o WhatsApp, é o WhatsApp, se é o formulário, é o formulário, enfim, ter o título e tema alinhado com aquilo que você procura nos anúncios, ou seja, você precisa, antes de fazer a landing page, você precisa pensar na estratégia do que você quer anunciar, que tipo de público você quer atrair, qual o perfil desse público que você quer atrair, ou seja, você precisa ter tudo isso alinhado. Tempo de carregamento também é muito importante, que é o page speed do Google, a landing page precisa ser minimamente informativa e ter diversos pontos de contato ao longo da página, seja o botão para o WhatsApp, seja para o formulário, enfim, é isso que nós pensamos aqui que seja o ideal para você fazer uma landing page, uma landing page boa nesse sentido, tá? Então aqui nós somos especializados em criação de landing pages para advogados, aqui a gente atendeu mais de 1.400 advogados de todo o Brasil e do mundo, aqui no nosso portfólio está uma pequena amostra do nosso trabalho, e se você também quer que nós façamos as landing pages do seu escritório de advocacia, clica aqui no primeiro link na descrição, você vai falar com a nossa equipe lá no WhatsApp, e lá nós vamos te mandar todos os detalhes de como funciona esse trabalho, de prazo de entrega, dos valores, das entregáveis, enfim, todos os detalhes mesmo. Então, recado a dado, clica aqui no botão, primeiro botão aqui embaixo, aqui o primeiro link na descrição, e fale com a nossa equipe, tá bom? E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo de alguma forma foi útil para você, também não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, landing page para advogados, e também dá o like no vídeo para que esse vídeo também alcance muitos outros advogados, porque realmente vai ser muito importante para nós. A gente vai ficar por aqui, tá? Espero que você tenha gostado. Até mais e tchau.